Lídia Monoz Obrigada a Sair de Davó, Maldade Muito Grande Rui de Carvalho, de 96 anos, usou a sua presença no programa Casa Feliz, da SIC. Esta sexta-feira, dia 25 de novembro, para comentar uma situação que o incomodou. O ator lamentou uma maldade muito grande feita à boa amiga, boa irmã, e uma grande colega Eunice Monoz, que morreu a 15 de abril deste ano. Fizeram-lhe uma maldade muito grande, revelou o ator. No dia seguinte, à morte da atriz, tiraram-lhe logo a casa. Já não pôde lá ficar a neta, Lídia Monoz. O senhorio da casa, ela tinha uma casa alugada, no dia seguinte foi logo tirar tudo. Contou, acrescentando que o artista vivia a cento e poucos metros de Eunice Monoz, em Paço de Arcos. O comportamento do respectivo senhorio deixou Rui de Carvalho revoltado, que faz questão de salientar a falta de respeito do mesmo para com a grande atriz. De vez em quando fazem-se umas maldades. Sobretudo não se respeitam as pessoas que tanto merecem o nosso respeito. Até pela mulher que foi, a mãe que foi, a avó que foi. E era uma grande atriz, finalizou o ator em direto na SIC. Rui de Carvalho foi ainda homenageado no programa matinal da Estação de Paço de Arcos pelos seus 80 anos de carreira. Rui de Carvalho foi ainda homenageado no programa matinal da Estação de Carvalho 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 de Carvalho.